Eu não sei, eu não sei como ele consegue, mas ele não tem trechinho do meu assento antes de ele se mexer e depois ele está lá! Já, bora deixar aquele likezão aí nesse vídeo aí, porque esse vídeo tá muito top, gente. Deixa aquele likezão, esquece, esquece, bora aqui, bora e dá like e dá, se você quer ser pastor do canal, chama nós no nosso DC que tá na descrição aí, tropa. Bora aqui, bora, dá like e dá, falou, fui! Mano, bora fazer a fuga direito... Lugou aqui, ó Bora fazer o bagulho direito Ô mano, bora fazer a fuga direito Pô, cês tão com medo, é? Pelo amor de Deus, fome de dinheiro do caralho Não sabe nem fazer RP Aí cê me quebrou, né? Nem quis correr, pô Nem quis correr Que fuga, mano Ah, né, mano Os caras otários do caralho, mano Bora fazer RP, gente Pelo amor de Deus Meu Deus E aí, os pacientes, ele vai falar nada? É, tá bom É, tá bom Bora, irmão, me solta, fios Pelo amor de Deus que boba é essa bizagem aqui sim bora uai bizagem aqui sim bora uai Você é louco, você atrasa o meu lado pra caralho. Você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Você é louco, você é louco. Você é louco, você é louco, você é louco. 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 Você é louco.